Salve, salve, família! Passando aqui, antes de começar o vídeo, pra lembrar vocês de se tornarem inscritos no canal, pra que vocês não percam nenhum vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, isso vai ajudar imensamente o nosso canal a crescer. E é isso, hein? Valeu! Vamos ver o Twitter do Kuri. Tá na tela. Deixa eu colocar o chatbox aqui pra todos vocês mandarem o salve para o Yotobas. Mas... Hello, I'm Kuri. Olá, eu sou o Kuri. Minha saúde está melhorando e eu estou jogando um monte de jogos. Estou tentando... Vamos colocar aqui, né? Estou tentando me tornar um jogador profissional novamente. Se você estiver interessado em mim, entre em contato comigo por via e-mail ou DM. Olha o Ezinha. Faz um react disso daqui em duas horas, Minerva. Olha a Pain Gaming. Oi! Sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? Olha só. Se a gente vir aqui no meu canal de cortes, Minerva Cortes, que eu reagir ao Titã na Pain, eu falo sobre a Pain contratar o Kuri. Eu comento sobre isso. Se não pra ser o suporte de ofício titular, revezar com o ProDelta. E todo mundo me xingou, dizendo que eu sou K9, que eu usei K9, que eu usei droga, que eu me loló. Tudo isso. Vocês entendem? Vocês entendem? Vocês concordarem comigo é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, tá ligado? Só aceitem quando eu falar seus mamutes. Eu quero ver se alguém aqui comentou sobre isso. Eu quero ver se alguém comentou. Contratar o Kuri pra revezar com o ProDelta é a mesma coisa que ter uma Ferrari com a velocidade limitada eletronicamente, pô. Se o Kuri e o Titã são, teoricamente, a melhor bot lane do CBLOL, deixa eles jogarem o split inteiro. Depois vê o que faz com o ProDelta. Beleza, esse comentário foi lúcido. É porque o que acontece? O que acontece? O que eu falei é que Titã e Kuri é uma série, foi uma minissérie que acabou na metade sem se concluir. E eles estavam muito bem. Estavam muito bem e daí do nada o Kuri tomou kick. Titã e Kuri é uma bot lane muito foda. Mas eu não acho justo e também não acho bacana você se desfazer do ProDelta. Sendo que o ProDelta, ele é muito foda também. Não tem como você menosprezar o ProDelta. A parada só é que, como que eu posso dizer? Dá pra fazer um bem bolado tendo os dois. Eu não acho que precisa se desfazer do ProDelta. Até porque em termos monetários, financeiros, o ProDelta não é o jogador mais caro. Porque ele tem um split do CBLOL. A PEN paga para ele uma coxinha e um Guaravita. Tá ligado? Um mate-leão. Então assim, não é nada demais. Manter o ProDelta é super tranquilo. É melhor o ProDelta, por exemplo, ele ficar na PEN sendo reserva e revezando. Do que ir pra um time furada, como uma FURIA ou uma Liberty, e ser titular. Percebe? Mas isso, a comunidade não está disposta a aceitar. Preferiu o quê? Me hatear. Preferiu me tacar pedra. Preferiu me tacar pedra. Agora, tem que o quê? Concordar comigo. Poderia ter concordado desde o começo. Tá vendo? Poderiam ter concordado desde o começo. O CURY seria uma ótima adição para a PEN. Isso é um fato, porque CURY Titã é carne e unha. É uma botlane muito foda. E eu acho que essa fotinha do CURY já diz muito. Essa botlane do CURY, essa botlane mole, essa foto de perfil do CURY, já diz muito. Pois é. Pois é. Eu avisei. Eu avisei pra todos vocês. Eu avisei pra todos vocês. No dia de hoje, vocês concordaram. Não. Vocês discordaram duas vezes de mim. Uma vez no Ilha das Lendas e outra vez aqui. E estamos terminando o dia. Terminando muito entre aspas aí. Com vocês concordando agora. As duas vezes. Eu sendo vinho. As duas vezes. Por que só não concordar? Tá ligado? Eu gosto muito. Eu gosto muito. Arroba PEN Gaming. Eu gosto muito. Vocês já sabem o que fazer. Eu gosto muito desse CURY na PEN. Falei anteriormente. Eu falo agora. Titã e CURY é uma botlane muito forte. Muito sólida. Vai adicionar mais um coreano pro elenco. Tá? Vai adicionar mais um coreano para o elenco. Pra que o Aizer não se sinta só. Ele não fique ali isolado. Se bem que tem o cheiro, né? Putz. Mas de qualquer forma. Acho que dentro do jogo ali. Ficaria bacana. Deixa eu ver os comentários. Olha o Baianinho. CURY. Come to Brasil. O Maurici ali. Olha a Penhel. Pode fazer o Pix aí. A Pen Soraka psicóloga. É fiel minha aqui do chat de 70 mil anos. Bora minha filha. Vamos juntar esse duo novamente. Opa. Alguém que eu dei salem. No qual vocês nunca saberão quem é. Enfim. CURY. E Pen Gaming. Mais Titã. Vai dar o que falar. E detalhe. E detalhe. O CURY torce pra J. D Gaming. Sensato. Sabe muito. Sabe muito. Tá? Sabe muito.